Gamers, bem-vindos a mais um guia de Paul World. Neste guia eu quero te mostrar uma maneira ou duas para poderes ganhar ouro rapidamente. Se tu não sabes para que é que serve ouro neste jogo, bem, tu tens certos vendedores que podes encontrar, que podes comprar a eles diversas coisas, incluído pauls. Sim, tu também podes comprá-los neste jogo. E este guia tu podes fazer logo do começo do jogo. Por isso, Gamers, estás preparado para aprender como é que podes ganhar ouro rapidamente e facilmente? Então continua a ver este guia. Gamers, para poderes ganhar ouro facilmente e rapidamente no começo do jogo, tu só precisas, bem, de uma arma e algumas bolas se quiseres apanhar alguns pauls. O nosso segredo para ganhar muito ouro é fazer uma fogueira onde vamos ter que escolher algumas receitas, como por exemplo, chiquipigui assado ou kebab de lambal. Tu podes pôr aqui elas então a fazer, os animais podem fazer, ou os pauls, ou podes ser tu a fazer. Por isso, eu vou aqui acabar estas. Enquanto aqui o meu amiguinho faz então a carne assada, porque é que eu disse que tu podes fazer isto do começo do jogo? Os pauls que tu necessitas estão no começo do jogo, que são os lambals, que são basicamente aquelas ovelhas paludas, aquelas ali, que tu podes capturar ou matar. Se tu capturares, tu vais apanhar a lã, a carne e o pau, e se tu o matares, só apanhas a carne e a lã. Eu aconselho tu sempre a apanhar, porque também ganhas experiência quando tu apanhas 10 deles. Mas claro, nem sempre acontece se eles sobreviverem ao ataque. O outro que tu vais querer matar vai ser a galinha. Aquela ali embaixo que vai estar ovo e também vai estar carne de chiquiqui. O que nós estamos ali a cozinhar no momento, por isso eu vou mandar aqui uma bola e vou apanhar ele. E agora vou fazer a mesma coisa para este aqui. Não o quero matar. Provavelmente vai morrer com a próxima flecha, não? E pronto, é isto que tu queres fazer. Ou queres capturar ou queres simplesmente matá-los. E tu ganhas ali o ovo e a carne. E no outro ganhas a lã e a carne. Então depois de teres morto ou apanhado uns quantos, tu queres vir aqui à tua fogueira, escolher uma receita. Que eu vou fazer então agora o kebab de lambal e vou escolher aqui ao todo. E como eu disse, tu podes apanhá-los ou podes simplesmente matá-los. Podes ver que eu tenho aqui uns quantos deles. A primeira coisa que nós vamos querer fazer é terminar com que ele faça aqui a carne. Muito obrigado por teres de ir embora, estava com fome. Eu vou aqui acabar a carne. E está terminado. Eu tenho no momento 16 chiquipi assado e kebab de lambal. Tenho 20 deles. Agora tu vais querer descobrir um local no mapa que eu já te mostro. Eu já o descobri e a parte boa é que tem um ponto de viagem rápida para ele. Que é o que eu vou utilizar para chegar lá muito mais depressa. Quando chegas então ao tal local, se já fizeste a viagem rápida, tu vais querer ir na direção daquela barraquinha onde está aquele gajo vestido de vermelho. Este gajo é um comerciante que vai-nos comprar a nossa carne. Vim vender. Podes ver que eu tenho 4.615 moedas. Eu agora posso selecionar o que é que eu quero vender e carregar em vender. E vai vender 20 kebabs e 16 carne assada por 1.840 de ouro. Deixando-me agora com 6.455. E este foi só em alguns minutos a apanhar e a matar alguns daqueles pausos. Agora, se quiseres ainda ganhar mais dinheiro, podes subir aqui estas escadas, vir a este comerciante, que tu podes comprar e vender pausos. Se tu apanhaste bastante e não queres utilizar eles para nada, atenção, se vais precisar deles, não os vendas, mas tu podes vir aqui e vir vender. Como existe realmente imensos, mas imensos no começo, eu não tenho qualquer problema em vender nenhum deles. E tu podes ver que o valor deles depende dos níveis. Estes dois são de nível 4, vão-me render 105. Este é de nível 6, vai-me render 120. E este é de nível 3, vai-me render 97. Por isso, tu podes selecionar aqui uns quantos, todos aqueles que realmente quiseres, incluindo aqui os pássaros. Lá está, se tiveres muitos deles e não te preocupares em ficares com eles, podes vender todos aqueles que precisares, porque existe ali tantos, mas tantos deles, para tu podes apanhar. Se eu vender só estes aqui que eu escolhi, eu vou ganhar 3153 palos. Isto agora, claro, deixando-me com 9608. E é super fácil vir até aqui, podes vender e comprar itens àquele, e podes vender e comprar palos a este. Agora, no mapa, tu queres descobrir, se eu não me engano, isto chama-se a pequena colónia, que fica nesta área do teu mapa. Tu vais começar aqui, neste ponto de viagem, isto é a minha base, neste ponto de viagem, tu só queres vir nesta direção do segundo ponto de viagem, nadar um bocadinho e vir até aqui. E daqui, tu vais ganhar imenso dinheiro. Mas, gamers, esta é a maneira que podes ganhar imenso ouro em Palworld. A sério, tu podes ficar podre de rico quase no começo do jogo. E tu podes utilizar esse dinheiro para comprar palos ao gás que tu acabaste de vender palos. Ou podes comprar itens ao gás que acabaste de vender itens. A decisão é tua. Existem muitos mais vendedores no mundo, estes são os que vais encontrar mais depressa e mais perto do local inicial onde começas o jogo. Se gostaste do guia, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda muito. Subscreve para não perderes nenhum guia de Palworld. E não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas e bebidas energéticas que não têm muitas calorias e utiliza o código JPLAYS para teres 10% de desconto. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia por isso gamers, continuem a jogar.